Queridos e amados, a palavra de Deus diz no livro de Gênesis, capítulo 12, quando Deus chama Abraão, no versículo 3, Deus diz, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus disse para Abraão e para os filhos de Abraão, que são os judeus, quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado, quem abençoar será abençoado. Por isso que como Brasil, como brasileiro, como nação, nós precisamos estar do lado do povo de Deus Israel. E nós precisamos hoje levantar nossa voz e nos dirigir a todas as autoridades, desde as nossas autoridades locais, deputados, senadores, ministros, presidente e todas as autoridades brasileiras. Nós não podemos ficar contra Israel. O Brasil não vai ficar contra Israel. O Brasil é a favor de Israel e o Brasil não concorda que Israel seja discriminada, apedrejada por estar defendendo seus filhos e buscando de volta as crianças que foram raptadas, os idosos que estão lá em cativeiro. Quem de nós iria ficar calado se você fosse agredido, invadido na sua casa e na sua casa alguém levar seus filhos? Quantos de nós ficaremos conformados, calados? Tenho certeza que você jamais iria aceitar isso. E eu também não. Então vamos nos posicionar em nome de Jesus. Amém. Amém.